O espaço, com 1.073 metros quadrados, conta com três canchas em carpê e uma cancha de areia, com 26 metros e meio cada uma. As canchas estão dentro dos padrões da Federação Internacional de Bocha. O recurso próprio do município, no valor de 3,53 milhões. O Centro de Treinamento e Disputa de Bocha de Pato Branco está localizado na Rua Afonso Pena, no bairro Anchieta, ao lado do Centro Municipal de Ginástica Rítmica, uma estrutura aguardada há mais de uma década. É uma luta de 15 anos, e a gente chegou no ponto que nós não acreditávamos mais, mas com um bom prefeito a gente consegue construir as obras que precisa. E não é só porque é da Bocha, a gente é incentivador de todo esporte. Durante todo o fim de semana teve competições, participaram atletas de várias regiões e vem mais por aí. Nós teremos aqui competições importantes esse ano. Final do ano nós temos a Taça Paraná, que vai ser disputada aqui, e também os Jogos Abertos do Paraná, a fase final, vai ser em Pato Branco. O esporte tem adeptos de todas as idades, famílias que se reúnem para praticar a modalidade. A exemplo dos pais de Slane do Prado, Leodenir Andrade, e o filho, Leonardo Henrique Andrade. Nós somos todos apaixonados pela Bocha. É um esporte que une as pessoas, faz amigos, a Bocha é o esporte que faz amigos. De acordo com o presidente do Centro de Treinamento e Disputa de Bocha, Valmir Tasca, haverá a Escolinha de Bocha, e já tem uma parceria com o Céu das Artes, para os idosos usufruírem do espaço. Ele é totalmente gratuito. Informações para a reserva de horário, através do 46-9908-5937, com o próprio presidente Valmir. O horário de funcionamento é das 14h às 22h, menos na segunda-feira, porque a equipe precisa fazer a manutenção do espaço. O horário de funcionamento é o que 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 é.